E um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite pra você que é meu inscrito, você que não é também, tá feito aí o convite por toda a equipe da Rádio Butterfly e nós gostaríamos de pedir uma ajuda pra você. Essa ajuda você pode. Pra que você, pelo menos no começo dos vídeos da rádio, você assista um pouquinho os nossos comerciais, assista um pouquinho os nossos patrocinadores. Isso vai ajudar muito a rádio e você tem todo o nosso agradecimento. Meu muito obrigada e segue aí o nosso vídeo de hoje. Uma boa noite pra você, novamente o jornalismo da Butterfly e Hustin saiu na frente e nós demos, há dois dias atrás, a grande possibilidade, por todas as informações que nós tivemos da mãe da Isis Helena já ter confessado o crime no final de semana, na sexta-feira. Então, está sendo confirmado agora pelos grandes telejornais de todo o Brasil, não só pela Rede Bandeirantes de Televisão, mas também pelo Cidade Alerta, que ela confessou, inclusive, o local onde a menina foi jogada, né? Essa palavra jogada é triste, mas não tem outra, né? Jogada mesmo no rio. E foi encontrada e seus restos mortais estão já no IML de Mojiguassu. Muito triste, muito triste mesmo. Então, está aí confirmada todo o nosso furo de reportagem antes das maiores redes do Brasil. E por isso, eu quero pedir pra você que se inscreva no nosso canal, que dê seu like, que faça seus comentários, porque a Butterfly e Hustin tem um jornalismo seríssimo com você. Pra você que é inscrito, pra você que nos prestigia, a informação estará sempre em primeiro lugar pra você. E esse furo foi pra você, meu inscrito, meu muito obrigado, e nós já estamos chegando ao fim do caso, estamos esperando agora a coletiva da polícia, e não tinha, né? Outro rumo a não ser esse, pelas próprias colocações que eu fiz como jornalista de 33 anos de jornalismo no vídeo anterior. Confirmado, mãe da Isis confessa, Isis Helena está morta e o corpo foi encontrado. Infelizmente, uma história muito triste, mas acabou. Meu muito obrigado a você. Obrigado. 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 Obrigado.